Plagioclásio a nicóis cruzados. Estamos observando no cruzamento dos fios do retículo um grande grão de plagioclásio usando a objetiva de menor aumento e um pouco do zoom da máquina. A rocha é um anortosito, uma rocha plutônica, onde os plagioclásios apresentam um tamanho grande, bem desenvolvido, facilitando sua observação. A nicóis cruzados, a primeira observação é a extinção e observando uma destas lamelas, uma destas barras, nós podemos ver a barra que está embaixo do cruzamento do fio do retículo, paralela ao fio vertical, nós podemos ver que a extinção é oblíqua. A extinção sempre é oblíqua, o ângulo varia entre 3 e 39 graus, dependendo da composição química do plagioclásio e da seção. Então nós temos aqui sempre extinção oblíqua. A segunda observação são as cores de interferência, como podemos ver, as cores variam, podemos ver também os grãos ao redor deste grão que estamos observando, variam entre cinza escuro a branco, correspondendo à birefigência dos plagioclásios, que é de 0,003 até 0,03Z. Então nós temos cores entre cinza escuro e branco do início da tabela de cores de Michel Levy. Terceira observação é o sinal de elongação, que neste caso não se aplica. A quarta observação são as maclas, que são o aspecto mais importante, essas maclas policintéticas que facilitam sobremaneira o reconhecimento do mineral. Maclas policintéticas sempre se apresentam como barras pretas e brancas alternadas, é a chamada macla da albita, e podem ocorrer com larguras variáveis, como podemos ver neste próprio grão, algumas mais largas, outras mais estreitas, mas sempre terminam com a mesma espessura, elas não ficam mais finas, não ficam mais largas, têm espessuras constantes. E a quinta observação é zonação, que neste caso não tem, mas plagioclásios em rochas vulcânicas podem apresentar zonação bem desenvolvida. Então nesse anortosito nós temos uma série de grãos cristais e plagioclásios bem desenvolvidos, às vezes com mais maclas, às vezes com menos maclas, às vezes as maclas mais largas, às vezes as maclas mais finas, né? Então sempre temos alguma macla nestes cristais e plagioclásios, aqui maclas bem largas, aqui maclas bem finas, aqui maclas largas de novo, mas sempre temos este código de barras que facilita sobremaneira o reconhecimento dos plagioclásios em geral.